Bolinhos! Antes de começar esse vídeo, eu queria dar um aviso bem rápido pra vocês Que pra quem não sabe, mês que vem tem a minha festa! Sim, galera! Eu estou muito ansiosa pra chegar logo essa festa aqui, né? Os ingressos estarão sendo vendidos aqui no primeiro link da descrição, tá bom? No caso, a minha loja, na minha loja, está sendo vendido os ingressos, beleza? Eu espero você lá, tá bom, tá bom? E vai cair um feriado, então, mano, vai ser muito legal curtir o feriado junto com vocês Comemorando meu 1 milhão, tá bom? Ai, meu Deus! Estou me sentindo muito realizada Enfim, pessoal, é isso! E vamos para o vídeo! Ai, ainda bem que eu terminei essa matéria! Tava muito chato! Eu não entendo nada disso! Ah, tá, eu já volto aqui pegar Será que o rosa já tá acordado? Ah, a Ju! Ela me deixou uma mensagem no celular Que ela tinha... Ela ia visitar não sei quem que tá doente, eu não entendi muito bem Mas tá tudo bem Tem que levar esse livro hoje pra aula Porque... Vamos lá Ai, meu Deus! Ai, uma menina! Eita! Tá, eu vou acordar o rasor Será que eu posso entrar no quarto dos meninos? E se não tiver só o rasor ali? Eita! Eita, ele tá roncando! Que coisa feia, ele ronca! Ai, meu Deus! Vou ficar observando ele aqui por uns minutos Azor! 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 Nein, pai! O que? O que foi? Coeira? O que foi? O que que é isso? O que aconteceu? Opa. Achei que tava morrendo. Opa. Eita. É... Então, é... Nada. Por que que você fez isso? É nada. Ai, meu Deus. Vamos pra sala. A gente tá na hora de ir pra escola. É mesmo, a gente tá na hora de ir pra escola. Vamos, Razor. Vamos, Razor. Vamos, Razor. Eu tô com muito sono. Vamos, vamos, vamos. Tá, tá. Vamos então. Vamos, vamos. Tá muito sono. Por que, Razor? Ah, eu fui numa... numa festinha aí com os amigos. Aham. E qual foi o seu dia suspenso da escola? Ah, então, né... Minha mãe falou pra caramba. Vocês não tem ideia de quantos que eu ouvi. E também, né... Falando nisso, cadê a Ju? Foi por culpa dela. Vou pegar ela, vou dar um... Não, pera. A Ju teve que visitar não sei quem que tava doente. Eu não entendi muito bem a mensagem. Ela escreveu tudo errado. Foi culpa dela que fui suspenso. Eu não tinha nada a ver com isso. É, realmente. Mas tudo bem, ela passou. E ela devolveu a máscara? Ela devolveu a máscara? Sim, devolveu a máscara, eu acho. Espero que sim. Ah, então tá bom. Vamos, vamos lá com a água, então. Mas depois eu vou ter uma séria conversa com essa tal de Ju, que eu levei um... brigaram comigo demais. E aí, professor, bom dia. Não, eu trouxe o livro errado. Pode ir, pode ir entrando, pode ir entrando. Eu trouxe o livro errado, eu deixei tudo lá. Eu também esqueci o meu. Olha o meu, eu trouxe esse. Era pra trazer o que fica na mesa. Ei, esse daí é o meu. Oi? Esse aí é o meu. Eita, bateram na porta? Foi impressão minha. Oh, turma, eu tenho uma notícia muito legal pra dar pra vocês. Hoje nós vamos receber um aluno novo, o nome dele é Angelute. Pode entrar, Angelute, pra conhecer a turma. Oi, aí, gente. Beleza? Meu nome é Angelute, sou aluno novo. Espero que vocês gostem de mim. Se não gostar, não tem problema também, não. É, eu consigo enxergar. Tá, tudo bem. Angelute, senta lá, senta lá, senta lá. Onde é onde tem um lugar legal aí pra mim? Deixa eu ver. Pode entrar ali mais ali atrás. Acho que ele tem um lugar. Por aqui, ó. Acho que aqui tá legal pra mim, hein. Vou sentar aqui, ó. Bacana, tá bonito. Mas o quê? Que? Não sei, tá aqui perto dele. Parece... Ah, o que vocês estão lendo pra mim? Vocês param, ó. Presta atenção na aula aí, ó. Oi, tudo bem? Oi? Oi, coelho, senta aí no seu lugar. Quem é você? Meu nome é Rebeca. Quem é seu? Ah, eu sou Angelute. Ah, Angelute. Desculpa, tô nervosa. Oxi. E você, pequeno? É... É... Como é que eu tô o nome mesmo ou é o Nanico? É, Angelute, peraí. Nanico, eu acho que... É... Você é Nanico, né? É... Muito prazer, gente. Eu sou o Razor, eu sou o Razor. Tá bonito, tá bacana. O que que foi isso, Razor? Ah, nada. Eu só achei esse cara meio bobão. Ele chega aqui na turma aqui, bancando lá de machão, só porque ele é maior que todo mundo. É... Deve ser aqueles caras repetentes, sabe? Aqueles caras burros. É... Olha, você falou agora, até parece que é aquele coisa... Como que é o nome mesmo? Ciúmes... É... Ciúmes... É... 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 Eu fiquei mal. Nada disso, nada disso. Nada disso, nada disso. Nada disso, porque eu não falei nada. Rebeca. Oi. Outra coisa. Onde ficam os quartos? Eu não sei onde é o quarto. Meu quarto é o número 2. Ah, depois eu te mostro. Tem problema. Tá bonito, tá da hora. Tá bom? Beleza. Eita, ele tá no mesmo quarto que você, Azor. Ferrou. Que legal. Ferrou. Eu não quero dividir o quarto desse cara, não. Mas por quê? Ele parece ser legal. Não, não. Eu não gosto desse cara, não. Olha a cara dele de... De bocó. Olha ali a cara dele, olha. A cara chapada dele. Olha ali. É, ele tem topetinho igual o seu. É... Ah, mais uma coisa que eu não gostaria. Ele tem topete igual eu. Tá de brincadeira. Vai copiar meu estilo agora também. Fazer brincadeira comigo. Ai, que bonitinho. Hum... Será que... Ô, menina. Como é o teu nome mesmo? Lobo. Ô, Lobo, você não senta não? Você fica andando pela sala aí igual maluca? Não, eu tô... Eu tô mostrando aqui o meu amiguinho. Ai, meu Deus. Olha o amiguinho dela. É Paula. O quê? É Paula. De... Eu não... Credo, isso aí... Isso é gente morta. Jesus amado. Tinha que ser a nerd. Nossa, credo. Não pode isso perto de mim, não. Ah, nem de mim. Toma. Ai, anda aqui. O quê? Não dá pra botar ele no chão. Caraca, mano. Eu queria... Eu queria... Ah, ela jogou na sua cara. Olha, tá na sua mesa. Não, não. Ai, saiu da sua mesa. Tira. Ai, meu Deus. É uma pessoa morta. Meu Deus do céu. Arrasou. Eita. Ele saiu da sala. Ele saiu da sala. Ele saiu da sala. Ele vai ficar... Ele vai xingar. Ele vai levar xingar. Ele vai levar xingar. Ele vai levar xingar de novo. Ô, ô. Que bagunça é essa aí atrás aí na turma aí? Que bagunça é essa aí? É nada. Vou fazer nada só mesmo ali. Quem é que saiu correndo aqui da sala aqui? Vai levar a suspensão de novo. Quem é? É um flash. Nem conheço. Eu também não. Eu também não. Eu também não. Ninguém conhece. Eu falo que essa bagunça é atrás. Vai todo mundo levar a suspensão. É todo mundo passando direto. Eita, eita, eita. Ele ficou bravo. E agora? Como é que ele vai voltar? E agora? Professor. Eu vou... Eu vou dar... Eu vou cuidar ele. Professor, com licença. Eu tive que dar uma saída porque eu tava... É, com muita sede. Muita sede passando mal. Mentira. Ele tava querendo cagar, professor. Só que ele não queria falar. Mas o quê? Vai... Vai que baderna essa daí? Vai todo mundo... Tá com gases. Razor, se você não quiser levar a suspensão, você volta pro seu lugar também. Não, não. Não pode deixar. Pode deixar. Desculpa, professor. Desculpa. Razor, você tá maluco? Não faz mais isso. A menina me tacou gente morta. Você viu? Eu odeio morto de fundo. Que nojo. Mas então por que você tá aqui? É. Ah, é que tipo assim, eu quero ser médico de gente viva, né? Não de gente morta. E se você tiver que lidar com isso um dia, a pessoa que você estiver cuidando morrer? É... Aí eu mando chamar outro... Outro... Outro médico. Professor, despeça-se daqui. Ele não vai servir, não. Na verdade, ele já tá reprovado. Ei, ei, ei. Eu vou ter que falar quantas vezes com vocês aí atrás? Eita. É melhor a gente parar e esperar bater o sinal, porque senão a gente vai levar a suspensão e eu não quero, eu não posso. Eu não quero levar a suspensão, não. Se eu levar a suspensão, minha mãe falou que vai cortar minha mesada desse mês. Ô, professor. Eu esqueci... Oi, oi, oi. Quem tá me chamando ali atrás? Eu esqueci meu livro hoje. Ah, então você vai ter que juntar com alguém que tem um livro aí. Eu te peço mesmo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Senta aqui, ó. Certamente. Aqui, ó. Ei, ei, ei. Eu tenho um livro sobrando aqui. Você não quer, não? O meu livro, não? Eu quero. Pode ser também. Bora lá. É... Fiquei sabendo que você é do quarto 2 também, né? É... Quero dizer, sou, sou sim, sou do quarto 2. Você tentou falar uma coisa aí? Parece que a gente vai ser colega de quarto, né? É... Depois você me mostra umas coisas que eu nem sei onde fica. É, mostra, mostra, mostra. Infelizmente, mostra. O que você tá rindo aí? Ai, nada. É... É... Eu rindo. Do quê? Eu... Não. Impressão suou hoje. Hum... Hum... Vou ter que dividir o quarto com esse menino novo aí. Ah! Que estraga. Ai, ai, ai. Que beleza. Tem WhatsApp hoje na noite? Uh... É... Daí eu posso te passar a matéria... Algumas matérias sem ficar em dúvida. Qualquer coisa. Acho que eu vou lá beber outra água. Ai, passou sinal! 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 Tchau! Tchau, adeus! Tchau! Vai com calma aí! Tchau, professor! Tchau! Eita! Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Vai dar merda. Vai dar merda. Coelha, chega aqui pra ter uma conversinha com você aqui. Vem cá, vem cá. Oi, tô aqui. Você não percebeu nada de estranho nesse menino novo, não? Não. Eu não gostei dele, não. Ué, por que não? Ele é normal. Ah, achei que ele tá se achando demais. Tá copiando meu estilo. Ele paga de machão só porque ele é mais altinho que eu. Não gostei dele, não. Mais altinho não, né? Bem mais alto. Desculpa. Mas é verdade. Ah, é assim? Também. Você vai ficar do lado dele? Beleza. Não, eu não tô do lado dele. Ei! Só falei que ele era mais alto. É... Mas isso é lógico, né? Por quê? É... Porque ele é mais alto. Dá pra perceber, né? Mas ele precisa ficar tirando onda com a minha cara só porque ele é um pouquinho mais alto que eu? Oi! Lá vem ele, ó. É... Oi, oi. Passa o nome mesmo? Sei lá. É, Razor. É baixinho, qualquer coisa assim. Tanto faz. Bom, Razor, onde ficam lá os quartos que eu quero deitar um pouco. Eu tô morrendo assim, velho. É, então... Viagem pra Londra. É pra cá, aqui. É pra cá. Tá vendo aqui? Você vai direto aqui. É. E na segunda porta à esquerda. Certo. Valeu. É, valeu. Tô te falando que eu não gosto desse cara, não. Tô te falando... Caraca, ele é grandão! Haha! Ih! Que foi que... Eu tô espionando a porta! Ah, tá com o nome. Ai, ai, vou beber uma água ali. Será que ele tá trocando de roupa? Nem ela tava nele. Ah! Meu Deus! Ixi! Não acredito. Oi, Rebeca! Tá tudo bem? Ah! Oi! Oi! Tá! Tá tudo bem! Ah, tá! É... Eu tava indo pro meu quarto. Ah, sim! É... Aí eu parei aqui pra olhar o WhatsApp. Ah, entendi. Oxe, juro que eu tinha visto o Razor ali. Ah! É, quer dizer... Quer dizer... Ai, que calor, não! Na verdade, que frio! Tá muito frio! É... É... Muito frio! E... Ah... Hum... Ai, se eu vou sair correndo daqui, eu não... Razor, Razor! Eu vi você! Razor, Razor! 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 Que que foi? Que que você tava fazendo? Eu vi você! Ah, eu... Tava... Desparecendo a mente por aí e fui beber uma água. Você tava com ciúmes dele? Hum... 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 Eu fui ali só pra conversar com o menino ali, o... O Pedrinho tava ali, o Pedrinho. Tá tudo bem! Eu sou sua amiga! Não, 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 não! Não tô com ciúmes, não! Eu só fui ali falar com o Pedrinho mesmo, que ele tava me devendo um real ontem, eu prestei pra ele um dinheiro aqui, ó! Ele até me pagou, ó! Tá vendo? E aí, ele tava... Tinha deixado o dinheirinho com ele ali... Ah, você tá ali dentro! E aí, Pedrão? Ele é o Pedrão! Irmão do Pedrinho! Hum... Entendi! Entendeu? Aham! Só isso, só isso, só! Só! Tá bom, então! O que que você tá fazendo por aqui? Eu estava ali vendo a Rebeca, ela tava olhando o Angelute e o Angelute, por sinal, é muito bonito! Ela tava olhando ele pela portinha do quarto lá e tava muito legal! Eu decidi dar uma olhadinha também e ele é muito bonito! Entendi! Entendi! Então tá bom, então! Tchau! 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 Tchau!